Olá, seja bem-vindo ao programa Encontro com a Vida. Obrigado, pastor Arilton, pelos momentos de saúde. E agora nós estamos aqui para orar com você. Ao longo da semana, muitas pessoas têm enviado seus pedidos de oração. E nós recebemos aqui no estúdio, hoje eu quero citar alguns pedidos em especial. Lembrando que hoje é quarta-feira, e se você quiser frequentar uma de nossas igrejas, conhecer a Igreja Adventista do sétimo dia, você é convidado, pois na quarta-feira nós temos cultos à noite, às 20 horas em nossos tempos. Como é que eu faço para achar um tempo? É muito fácil. Você vai até o aplicativo, ou até a internet, até o Google, e você digita ali, procure uma igreja, ou encontre uma igreja, e você vai ver o aplicativo aí, para você poder chegar a uma igreja Adventista próxima da sua casa. Bom, vamos aos pedidos de oração do dia de hoje. Começamos pela Laide. Laide, ela pede oração porque ela tem diabetes, uma doença silenciosa, mas uma doença, se não tratada, é muito perigosa. Ela está pedindo aqui, eu peço oração pela minha doença e também pelo meu marido. Laide, vamos estar orando por você. Vamos estar orando para que essa doença seja controlada, e também pelo seu esposo. O segundo pedido da manhã é da Raimunda Ribeiro da Silva. Ela diz, bom dia, bom dia, irmã Raimunda. Ela diz assim, eu peço oração pelos meus filhos, principalmente pela minha filha Lara, que está grávida. Olha que boa notícia, que Deus possa abençoar a gestação da minha filha. Vamos orar por isso. E ela também pede pelo marido da filha, o Gleison. Gleison e Lara, que bom que vocês estão esperando esse presente de Deus. Que essa gestação seja tranquila para vocês, seja uma gestação agradável, e que muito em breve vocês recebam esse presente dos céus. Vamos estar orando aqui. Orem também, diz a irmã Raimunda, pela minha saúde mental e espiritual. Eu sofro muito com traumas do passado. Talvez essa seja também a história de muitos que estão nos ouvindo. Talvez sofrendo por um trauma no passado, por consequências de uma vida pregressa. Se é esse o caso, nós estaremos orando por você também. Olha aqui a Drica. A Drica também, ela pede pela irmã Ilza, que está entubada em estado crítico. Drica, vamos estar orando também pela Ilza. Não só aqui no estúdio, como aqueles que estão em casa. A Núbia faz o último pedido da manhã. Esse pedido chegou ao nosso estúdio aqui. É da Núbia Maria Silva. Ela pede que orem pela vida espiritual, física da sua filha e da neta também. Orem para que Deus possa escolher um esposo para Nayara. E para Deus abençoar e frutificar o meu trabalho. Que bom que você mandou o seu pedido aqui. Se você não mandou o seu pedido, você está nos assistindo. Eu lembro que aqui na tela você tem aí as nossas redes sociais. E você pode mandar, porque nós vamos orar aqui no estúdio. E vamos ter muitas pessoas orando. Tanto em casa, quanto nas nossas igrejas. Nessa manhã eu quero continuar o texto que estamos estudando ao longo da semana. Jesus no tanque de Betesda. No capítulo 5 de João, Jesus vai ao tanque de Betesda e ali existem pessoas feridas, doentes. Nós entendemos que aquelas pessoas que estão ali, elas sofriam como consequência de uma vida pregressa. De coisas que fizeram no passado. Escolhas erradas. Caminhos errados que tomaram. E elas estão ali no tanque. Aguardando a água ser agitada, diz o texto, para serem curadas. Jesus se aproxima, ele vê um homem que está ali há muitos anos naquele tanque, 38 anos pelo menos. Eu fico imaginando como está o físico de alguém que está há 38 anos paralítico, em frente a um tanque, sem se movimentar. Bom, eu tenho um amigo que está no hospital nesse momento. Ele está, como vítima de um acidente, se curando de uma cirurgia e ele está fazendo uma sessão, várias sessões de fisioterapia. Bom, os médicos que estamos assistindo sabem disso. Para cada mês passado no hospital é um mês pelo menos de fisioterapia. E 38 anos, quanto tempo de fisioterapia para curar um homem que está há 38 anos jogado, esperando cura, numa fila infinita, em frente a um tanque que promete cura. Esse homem está ali e Jesus aparece para ele. Jesus faz uma pergunta. No capítulo 5, no versículo 6, Jesus vê aquele homem deitado, diz o texto, e sabendo que estava assim havia muito tempo, ele pergunta, você quer ser curado? Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Porque talvez alguém que esteja lá há tanto tempo não tenha mais esperança de cura. Talvez alguém que esteja há tanto tempo numa situação de um físico debilitado, de uma doença, sem se mexer, sem se movimentar, talvez esteja esperando a morte. É a morte que muitos têm pedido nesse momento. Eu sei que talvez você esteja aí agora e se eu falo para alguém que está numa cama de um hospital, passando por uma enfermidade, passando por uma dificuldade há muito tempo no casamento, Eu sei que muitas vezes você quis pedir a morte, você já não teve mais esperança, você já não tinha mais uma solução. Mas Jesus aparece para aquele homem diante do tanque, oferecendo vida. Ele oferece a vida e vida em abundância. Ele oferece esperança para aqueles que não têm mais esperança. E é essa esperança, essa vida que Jesus oferece para mim e para você nessa manhã. Eu gostaria de orar com você, você que já perdeu a esperança. Você que por algum momento talvez tenha pensado já em tirar a própria vida. Você que está acumulando dívidas e não sabe como se livrar delas. Você que está angustiado por uma situação que parece um túnel sem saída. Jesus oferece a vida, nesse tanque da vida em que eu e você estamos. Vamos orar juntos? Pai querido, a nossa oração nessa manhã é por aqueles que já perderam esperança. Por aqueles que já desistiram. Por aqueles que estão parados à beira do caminho. Clamando por uma misericórdia, mas não têm mais esperança. Aqueles que talvez já nem acreditem mais que o Senhor exista. Que o Senhor atua nas nossas vidas. Nessa manhã, Pai, quebrando todos os paradigmas. Adentrando a vida humana. O Senhor que divide juntas e medulas, como diz a palavra. O Senhor é aquele que incisivamente adentra o coração humano. Trazendo esperança aonde não brota mais. Nessa hora, nós invocamos o Senhor. Sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo. Sobre a vida daqueles que fizeram hoje o seu pedido de oração. Que nós possamos, em teu nome, encontrar a vida novamente. A tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos amigos. Vamos, então, ao momento do estudo da Bíblia. Aqui no programa Encontro com a Vida. Nós estamos numa série muito especial sobre os salmos da Bíblia. E hoje vamos estudar o Salmo 121. É um salmo onde o salmista clama por socorro divino. E Deus, como sempre responde, vem em nosso socorro. Antes, porém, de avançarmos no estudo de hoje, quero convidar você para se juntar a nós no estudo da Bíblia. Nós temos um site que foi preparado com muito carinho. E você tem lá vários estudos bíblicos disponíveis para você fazer. Lembrando que todos esses estudos são gratuitos. Você não paga nada por isso. Basta você, então, acessar nosso site agora. Bibliamais.com.br escolher o estudo que você deseja fazer. E nós vamos, então, avançar no conhecimento da Palavra de Deus. Mais um detalhe. Nesse site você assiste a videoaulas, depois responde um questionário para avaliar a sua compreensão do assunto. E se você acertar mais de 70% das questões, você ainda recebe um lindo certificado no final do estudo. Tudo está aí para você na nossa plataforma. bibliamais.com.br Acesse agora mesmo e venha se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Lembrando, é inteiramente grátis. Quero aproveitar e convidar você para ser um patrocinador do nosso programa. Você gosta desse programa? Você pode apoiá-lo financeiramente. Nós criamos uma chave Pix para que você faça a sua doação. A nossa chave Pix é doi arroba primeirodeus.com.br Repetindo, doi arroba primeirodeus.com.br Pastor, eu quero ajudar. Que valor eu posso doar? Qualquer valor. Isso é você que vai definir. Mas qualquer doação que você fizer será importante para a manutenção desse programa no ar e para nos ajudar a levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Faça agora mesmo a sua doação. Não se esqueça a chave Pix doi arroba primeirodeus.com.br Tá bem? Vamos então ao estudo de hoje. Estamos numa série muito especial sobre os salmos da Bíblia. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia. A minha já está aqui. E hoje nós vamos estudar o Salmo 121. Deus, o nosso protetor. Esse é o tema do Salmo. Mas você sabe que antes de nós estudarmos a Bíblia, nós temos um hábito aqui, né? A gente sempre gosta de orar. Eu quero convidar você a nós orarmos antes de estudar a Bíblia. Ora comigo, fecha teus olhos se você puder. Pai amado, estamos felizes em poder estar juntos mais uma vez nesta hora para estudarmos a tua palavra. Queremos suplicar que o teu bom e santo Espírito esteja conosco e que ele nos ajude a compreender mais esse Salmo da Bíblia. Abençoe cada amigo e cada amiga que ora comigo nesse instante. Que nós possamos, com a tua bênção e com a tua ajuda, entender os segredos da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Já tomou sua Bíblia? Então vamos ao tema de hoje, Salmo 121. É um Salmo muito bonito. E o salmista começa assim. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo começa com uma pergunta. Eu elevo os meus olhos para o monte, esperando o socorro. Interessante que na Bíblia você tem o contraste de montes e vales. Muitas vezes é dos montes que vem o socorro. O Senhor habita no Monte Sião. Lá foi construído o santuário. Está lembrado? Salomão construiu o templo dele, o templo do Senhor, em cima do Monte Sião. A Bíblia fala sobre vários montes. Você tem também o monte. Segundo a tradição afirma, esse Monte Sião, onde Salomão constrói o templo, foi o mesmo local onde Abraão quase sacrificou o seu filho Isaac. E só não fez, porque um anjo interviu. É no monte que Deus habita. E é do monte que Deus provê o socorro. O salmista ora e pergunta, Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E ele mesmo encontra a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, ele apresenta a esse Deus que provê socorro, como sendo o Criador de todas as coisas. De fato, Deus, o Criador, é o único ser que pode socorrer você em todos os momentos. Se nós não acreditarmos na criação divina, se nós não entendemos que Deus é o nosso Criador e que a humanidade se origina no Jardim do Éden, o que nós creremos? Hoje, existe uma gama muito grande de propostas. Você tem aí algumas teorias que falam do processo da evolução, que o ser humano foi evoluindo de espécies inferiores, mas essa proposta para se crer nela deve ter muito mais fé do que você aceitar que Deus criou todas as coisas por sua palavra. Há alguns que têm criticado essa postura de que o homem evoluiu, ou de que todas as coisas começaram a ser ordenadas a partir de uma primeira explosão cósmica, sem qualquer intervenção divina. Eu li recentemente um autor, onde ele declara de que você acreditar que essa complexidade irredutível que existe no universo, que tudo que foi que existe, veio a partir de uma explosão cósmica, sem interferência divina em momento algum, é como você crer que um tornado, tomando conta de um ferro velho, o vento contorcendo os ferros, possa produzir um avião 747 pronto para voar. Qual é a probabilidade disso? Qual é a probabilidade de um furacão, tomando conta de um ferro velho, consiga produzir um avião pronto para voar? É menos que zero. Assim é a probabilidade de tudo que existe nesse universo ter vindo do acaso. Não, nós acreditamos num Deus criador. E o salmista ora e ele diz que o socorro que ele precisa vem do Senhor que criou os céus e a terra. Esse criador entende nossas lutas, entende nossos dramas, ele está sempre disposto a nos ajudar. No versículo 2, ele continua, ou melhor, no versículo 3, Ele, o Criador dos céus e da terra, não permitirá que os teus pés vacilem e não dormitará aquele que guarda você. Interessante que essa visão aqui, ela nos leva ao tempo de Davi. Nos leva ao tempo em que as cidades eram muradas, cercadas por muralhas, e sobre as muralhas da cidade, lá estavam os guardas, os vigias. Esses vigias eram distribuídos em turnos, para que em todo momento alguém estivesse sobre a muralha, observando para ver se algum inimigo se aproximava. Com esta visão em mente, o salmista declara que o Senhor é aquele que não permite que os nossos pés vacilem e nem durma aquele que nos guarda. E ele conclui o pensamento no versículo 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Quem é o guarda de Israel aqui? É o próprio Senhor. Ele não dormita, ele não cochila, ele não dorme. Os seus olhos estão constantemente atentos e postos sobre os filhos dos homens. Deus olha constantemente tudo o que se passa conosco, cada uma de nossas necessidades, cada uma de nossas lutas, ele está atento a tudo o que nós precisamos. Não se engane. Não pense que você está só no universo. Não ache que você está só nos seus problemas e lutas. Em todos os momentos o Senhor estará com você. Ele vai te ajudar, vai te abençoar, vai te guardar. O Senhor se propõe a isso. Aqui está dizendo que ele não dormita nem dorme. Ele é o guarda de Israel. E ele diz no versículo 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Deus não permitirá que os astros molestem você. Deus não permitirá que você sofra dano. Deus não permitirá que você sofra. Ele vai estar do seu lado, mesmo no meio das provas que nós somos chamados a enfrentar. Eu gosto dessa imagem aqui. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Interessante, né? A gente quando está caminhando aí, sob a luz solar, você sempre vai ter a sombra ao seu lado. É impossível você ir em qualquer direção e não ser acompanhado por esta sombra. Onde quer que você vá, a sombra te acompanha. Assim como a sombra nos acompanha enquanto caminhamos, expostos à luz do sol, o Senhor sempre vai estar ao nosso lado. Nunca vai nos abandonar em momento algum. Algumas vezes você já ouviu por aí dizendo assim, ah, você não vai em tal local que o Senhor não vai te acompanhar. É verdade que nós devemos evitar os locais onde o pecado reina. Mas muitas vezes as pessoas têm medo de saírem, de estarem em qualquer ambiente e pensando que o Senhor vai abandoná-lo. Não. Se o nosso coração está contrito com Deus, o Senhor sempre estará presente. O Senhor conhece os nossos mais íntimos sentimentos. Ele vai estar sempre presente como a sombra que nos acompanha em todo momento. Você já percebeu os nossos filhos quando eles estão aprendendo a caminhar? A gente primeiro segura nas duas mãos, depois segura apenas em uma mão, depois acompanha enquanto Ele dá os primeiros passos. Assim Deus faz conosco. Ele sempre está ao lado para nos auxiliar. E Ele nos ajuda em nossas necessidades. Ele é aquele que está sempre ao lado para nos fortalecer, para evitar que nós caiamos. Mas quando caímos, ali Ele está também para nos reerguer. A palavra de Deus diz isso, né? Sete vezes cai o justo, mas sete vezes se levanta. O Senhor é quem nos levanta. Esta linguagem que o salmista está usando da presença divina como uma sombra traz segurança e conforto ao nosso coração. Nós não precisamos duvidar nem temer. O Senhor sempre vai estar ao nosso lado, em todos os momentos. Por isso, no momento da dificuldade, quando você clamar a Deus, quando você levar os teus olhos para o monte e perguntar de onde vem o socorro, lembre-se, o teu socorro vem do Senhor. Ele é que tem respostas para todos os seus problemas. A grande questão da vida é que muitas vezes nós buscamos solução no lugar errado. Muitas vezes nós esquecemos do Senhor e tentamos resolver com nossas próprias mãos aquilo que dificilmente conseguiríamos. Você já percebeu? Às vezes nós estamos diante de uma prova, diante de um vestibular, diante de uma entrevista de emprego, e a gente esquece do Senhor, confia em nossas habilidades e queremos agir sós. quantas oportunidades nós perdemos de ter a presença divina, de nos ajudando, nos abençoando. Quantas bênçãos deixamos de alcançar porque nós excluímos Deus de nossa vida e achamos que somos sábios para resolver todas as coisas por nós mesmos. Quem pensa assim, cedo ou tarde vai compreender que nós não temos a competência sozinhos de cuidar de nossa família, de cuidar dos nossos negócios, de tocar a nossa vida. Não. Nós precisamos de um Pai. Nós precisamos de um Deus que é o nosso Pai Celestial, que está interessado em nos dar todas as boas dádivas, todo o dom perfeito. A palavra de Deus ensina que a boa dádiva e o dom perfeito desce do céu do Pai e das luzes, em que não há sombra de variação ou mudança. Sim, Deus não muda. O mesmo Deus que atendeu o salmista quando ele clamou, está disposto também hoje a nos atender o nosso clamor. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te molesta de dia nem a lua de noite. No verso 7, ele diz assim, O Senhor guardará você de todo mal, guardará tua alma. Aqui eu queria destacar duas coisas. O Senhor guardará você de todo mal. Deus se compromete a nos guardar, a nos proteger de todo mal. Aí vem uma pergunta, pastor, se Deus faz esse compromisso, se eu temo ao Senhor, por que então às vezes a minha vida é acometida com provações, com lutas e tentações? Por que às vezes a gente recebe uma notícia de um diagnóstico terrível? Por que às vezes a notícia de um divórcio? Por que às vezes a notícia de um filho que está com dificuldade? Por que, pastor? Bom, você tem que entender que nós vemos no mundo onde existe um grande conflito entre o bem e o mal. E muitas vezes esse mal tenta nos atingir. Mas não se esqueça da promessa divina. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama a Deus de todo o coração, mesmo o mal que Satanás intenta fazer por você, ele transformará em bênção. Deus transformará em bênção. Satanás não tem o poder de tocar na sua vida a menos que Deus permita. Lembra da história de Jó? Assim aconteceu. Enquanto Deus não permitiu, o diabo não podia tocar na vida de Jó. E quando Deus deu a permissão, ele disse, mas não tire a vida dele. E então Jó perdeu seus filhos, perdeu suas posses. Ali nós temos um exemplo claro do grande conflito, do inimigo que tenta constantemente nos destruir. Mas você tem a presença de Deus que pega as coisas ruins e transforma em bens. E no final do livro de Jó, você vai perceber que ele teve muito mais riquezas, em dobro do que tudo que ele havia tido. e Deus deu a ele novamente filhos maravilhosos. Você percebe? Deus está atento a todas as coisas. E quando alguma coisa ruim parece nos acontecer, Deus está olhando para o futuro. E lá no final, você vai entender por que está passando por certas situações. Por que você está enfrentando certas provas. Olhe para o salmo. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará tua alma. E aqui, nós temos que olhar a alma de uma perspectiva teológica e não filosófica. Muitas pessoas não compreendem muito bem o que é alma. E hoje, quando se fala em alma, a principal imagem que vem à mente das pessoas é algo que separa do corpo na pessoa na hora da morte. É como se houvesse uma entidade presa dentro do corpo e que na hora da morte se libertasse. Bom, isso não é teologia, isso é filosofia. Filosofia platônica. Porque foi Platão, aquele filósofo que viveu na Grécia lá no quinto século antes de Cristo, quarto, quinto século antes de Cristo, que ensinou que o corpo é mau, a alma é boa e que a alma está presa no corpo. O corpo é a prisão da alma e essa se liberta na morte. Parece bonito, parece encantador, mas é apenas filosofia. Teologia, Bíblia, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Gênesis 2, 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser a alma vivente. Deus criou o ser humano como uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Esse ser holístico integral, essas dimensões físicas, mentais e espirituais, elas compõem a alma e Deus está se comprometendo no salmo a guardar a nossa alma. Ou seja, Deus não está preocupado apenas com o aspecto espiritual, mas com o nosso aspecto físico, com o nosso aspecto emocional. Deus está preocupado com a sua saúde física, mas também com a sua saúde emocional, com a sua saúde espiritual. Ele quer guardar você em todas as dimensões possíveis. Não é maravilhoso pensar que a religião envolve muito mais do que a dimensão espiritual, que a religião envolve a questão física, envolve a questão emocional. E hoje as pessoas estão adoecendo, especialmente por questões mentais, emocionais. E quando nós entendemos que Deus é o nosso Criador, aquele que está ao nosso lado como uma sombra e que Ele guarda a nossa alma, a nossa vida fica mais leve. Por quê? Porque nós temos um ser superior olhando para todos nós, nos protegendo, nos guardando. nós não estamos sós no universo, nós não fomos abandonados a esmo, não. Nós somos guardados e protegidos por um Pai Celestial que muito nos ama. Ele vai guardar a nossa alma. E o salmista termina no versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O que significa que Deus vai guardar a saída e vai guardar a entrada? Por onde quer que você vá, o Senhor vai estar com você. Ele vai guardar a tua saída, vai guardar a tua entrada. Ele vai estar com você para sempre. Ou seja, não há um único momento na história de nossa vida que o Senhor não esteja presente. Essa é a certeza que o salmista encontrou ao buscar a Deus, ao clamar por socorro. O Senhor veio dos montes e o socorreu. e esse socorro se manifesta na presença de Deus todos os dias como uma sombra à nossa direita. Esse socorro se manifesta num Deus que se preocupa em cuidar de todos nós e não deixar que nem o sol nem a lua nos afetem. É um Deus que está preocupado com todos os aspectos da nossa existência, não meramente o espiritual, mas também o mental, o físico. Você já percebeu que esse programa se preocupa não apenas com sua questão espiritual, mas também com sua questão mental e física? É por isso que todos os dias temos aqui um quadro de saúde, com um profissional de saúde nos trazendo conselhos, nos trazendo orientações para vivermos bem, para termos boa saúde, porque Deus se preocupa com você, com todos os aspectos, e Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada, ou seja, por onde quer que você vá, o Senhor vai estar com você. Não é maravilhoso pensar que nós temos um Deus assim, que nos protege e nos guarda em todas as circunstâncias? Ao começar esse dia, ao sair para as lutas diárias, ao sair para o seu dia a dia, para os seus afazeres, ou mesmo ao ficar em casa nos afazeres domésticos, não se esqueça de que você tem um Deus que é socorro presente na tribulação e que pode ajudar você em todas as questões que você precisar. A pergunta crucial que tem que ser feita é, você hoje vai elevar os teus olhos para o monte e vai clamar a Deus por socorro? Porque se você confiar no Senhor, Ele virá o teu socorro, como veio em todos os momentos da história de Israel. Agora, se você não confiar no Senhor, se você não acreditar que Ele é o teu Criador, se você não crer que Ele está do teu lado, o que vai lhe restar? O que vai sobrar para você? Eu espero que hoje nós façamos a melhor de todas as decisões, que é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e dEle esperar socorro oportuno em tempo oportuno. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, nós precisamos hoje colocar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. Nós precisamos acreditar que o socorro dEle vem dos altos céus, de onde Ele olha com atenção para cada filho, para cada filha. E todas as nossas necessidades estão patentes a seus olhos. O Senhor não apenas sabe do que você precisa, Ele é todo poderoso e Ele tem resposta para todos os problemas que você enfrenta. E se você confiar, o socorro virá e Ele estará do seu lado. Vamos orar por isso hoje? Nosso Pai Celeste, muito obrigado pela promessa da tua palavra de que o socorro vem do Senhor, o Senhor que é o nosso Criador. nos ajuda para que ao longo desse dia possamos entender o quanto o Senhor nos ama e como o Senhor está disposto a nos abençoar e nos guardar. Ajuda-nos a termos uma fé simples no Senhor que se apodere de todas as tuas promessas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.